Oi meus amores, eu sou a Ju Alessandra e nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer um contorno de boca pra dar aquele efeito assim, de um bocão, tá gente? Pra quem gosta de criar um pouquinho mais de volume nos lábios, tá? A pele já tá toda prontinha, então eu vou usar um corretivo que é esse aqui, ó, o corretivo 31, tá? Batato 31, que é um tom mais escuro que a gente usa até pra fazer contorno, tá? E aí eu vou colocar um pouquinho dele num pincel de aplicar batom e eu vou fazer o desenho dos lábios um pouquinho para fora com a ajuda do corretivo, tá? Então eu vou fazendo aqui como se fosse mesmo se eu tivesse aplicando um batom, mas como eu quero contorno, eu vou fazer um pouquinho mais pra fora, tá? Então é só a gente contornar mesmo os lábios um pouquinho pra fora pra gente conseguir criar esse volume. Aí eu gosto de apoiar um pouquinho aqui o dedo pra pele ficar bem firme. Eu consegui ter aqui uma firmeza maior também sobre a boca dela. E daí, gente, eu vou aplicando esse corretivo como se fosse mesmo um batom, tá? Então eu vou aplicando ele em volta aqui, fazendo todo o desenho da boca. Gente, olha só. Essa parte aqui do cupido, eu vou fazê-la um pouquinho mais reta. Eu não vou deixar aquele desenhadinho, tipo um coraçãozinho, não. Eu vou deixar ela um pouco mais reta pra gente ter também essa falsa sensação, né, gente? Essa ilusão de bocão. Então vai ficar com um aspecto que a boca tá com mais volume. E aí, eu já vou vim dando tipo umas batidinhas, ó. Como se eu tivesse esfumando mesmo esse corretivo, tá? Então, desenhando toda a boca com um pincelzinho. E aí, eu vou dar uma esfumadinha. O bom do corretivo é porque ele é um produto molhado, então ele é muito fácil de esfumar, tá vendo? Ele não seca. A gente consegue esfumar assim. Mesmo depois de já ter aplicado, ele não vai secar. Então fica muito facinho da gente conseguir esfumar, tá? Depois que eu esfumei, o que eu gosto de fazer? Por ser corretivo, até percebi que esse lado faltava esfumar um pouquinho mais, ó. Então, por ser corretivo, o que eu gosto de fazer? Ela vai ficar agora com os lábios bem fechadinhos. E eu vou usar um pó pra poder selar. Então, eu vou usar um pozinho solto. Esse aqui da Make More, que eu amo. Que é um pozinho solto, tá? E daí, eu vou dar batidinhas selando esse corretivo, ó. Bem levinho também. Só pra gente deixar seladinho. Da forma que nós selamos a pele, os corretivos, eu vou selar também essa região. Mas tem que ser depois que já tá esfumadinho, tá? E aí, agora, eu vou finalizar com um batom. Então, eu vou escolher um batom um pouquinho mais claro. Que é esse batom aqui. Santorini, tá? E vou aplicar ele agora em toda a boca. Vou começar na parte central. E depois, levemente... Eu vou saindo para fora. Preenchendo toda a camada do contorno, né? E preenchendo aqui toda a boca. O resultado, gente, é incrível. Porque a boca fica com um contorno lindo. Super facinho de fazer. E com esse efeito aí, que tem um preenchimento. Que ficou com a boca com um pouquinho mais de volume. E aí E aí Obrigado.